Música Olha, pra você que gosta de adrenalina, tá chegando em uma aventura num paramotor com o meu amigo Josemi Mello. Olha, Sofia. Esse homem chega ou não chega nessa cruzeira do sul? O cara vai chegar hoje, não? Vai, exatamente. Vocês aí de casa vão acompanhar. Já estamos na terceira e última parte dessa que foi uma das matérias mais bacanas e que mais chamou a atenção nas redes sociais também. Eu não teria coragem. De maneira nenhuma, mas o nosso colega Josemi arrasou, Zazinho. Verdade. Na tela do Gelação pra você, aventura com o paramotor, hein? Música 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 Galera, após uma noite merecida de descanso, a nossa equipe se prepara pra mais um dia de aventura no ar. Nós estamos numa praia onde nós posamos ontem à tarde e fica às margens do rio Muru. Logo ali na frente é o rio Tarauacá. Nós estamos mesmo no encontro das águas e um pouco mais abaixo fica a cidade de Tarauacá. O sol já está aparecendo, mas mesmo assim continua muito nublado ainda. Não temos visual, então não podemos voar agora pra evitar de ter algum colapso ou algum choque com alguma torre. Música Aventura no ar, tudo quase pronto para decolagem, pra esse longo voo que vai seguir Tarauacá a Cruzeiro do Sul. Aventura no ar, tudo quase pronto para decolagem, pra esse tempo. Aventura no ar, tudo quase pronto para decolagem, pra esse tempo. Aventura no ar, tudo quase pronto para decolagem, pra esse tempo. Aventura no ar, tudo quase pronto para decolagem, pra esse tempo. das praias do rio Muru, em Tarauacá, com destino a Cruzeiro do Sul. Ainda tem uma camada densa de nuvens, muito baixa. Mesmo assim, vamos tentar rompê-la, para que não nos atrasamos muito nessa viagem. Agora, passando por cima do rio Tarauacá, e atrás, vocês podem perceber o encontro das águas entre o rio Muru e o rio Tarauacá. Vamos seguir viagem, do Cross Country, de Rio Branco, a Cruzeiro do Sul. A aventura no ar, são quase 700 quilômetros no ar. Muru, em Tarauacá, com destino a Cruzeiro do Sul. Muru, em Tarauacá, com destino a Cruzeiro do Sul. Após voar os 83 quilômetros de parques do Futebol H, quando a gente vem na região do Sul, nós chegamos ao Rio Gregório, estamos sobrevoando a Vila São Vicente, é uma comunidade nova aqui no Rio Gregório, aqui são duas etnias, os catupinos e o Zéu Anauás, os Zéu Anauás são famosos por sua cultura, uma cultura tradicional, a aventura no ar sobrevoando o Rio Gregório em direção à aldeia Zéu Anauá. Nesse rio existem duas etnias, os catupinos e os Zéu Anauás, que são conhecidos por sua tradicional festa todo ano, a festa Iauá, o povo do Queixada. É um rio muito difícil de navegar, porque formam muitos bancos de areia e fica muito raso. Música Música Vamos pousar na comunidade do Rio Gregório, Equipe Terra, prepara o solo aí, olha só. Vamos tentar conversar com a comunidade, entender um pouco da comunidade, que esse lugar está bonito, ok? Após o pouso, quem veio nos recepcionar foi o senhor Manuel Lopes de Lima. E ele é comerciante aqui da região e ele tem bastante conhecimento de como o povo vive por aqui. Como é que é viver por aqui? Quantos anos o senhor vive nessa comunidade? Eu tenho 30 anos aqui na comunidade e vim para cá de novo, hoje já estou com 54 anos. E a vista do que a gente era no passado para hoje, a gente está vivendo num paraíso, né? Porque antes a gente não tinha escola, a gente não tinha asfalto na estrada, nós não tínhamos luz, nós não tínhamos água, né? Nós posamos aqui só para conversar com vocês e ouvir vocês, tá bom? Obrigado, meu querido. Um abraço. É Aventura no Ar, no Gregório. Aventura no Ar, no Gregório. Aventura no Ar, no Gregório, em direção a Cruzeiro do Sul. São mais 140 quilômetros, o que significa em torno de 3 horas e meia de voo até Cruzeiro do Sul. Aventura no Ar, no Gregório. Aventura no Ar, no Gregório. Aventura no Ar, no Gregório. gata no Ar, no Gregório. Aventura no Ar, no Gregório. Foram três dias sobrevoando a floresta amazônica sobre a BR-364. Quase setecentos quilômetros percorridos. Vamos fazer um sobrevoo sobre a cidade de Cruzeiro do Sul E mostrar a beleza que é esse Vale do Juruá Agora sobrevoando os centros da cidade A CIDADE NO BRASIL Agora vamos pousar as margens do rio Juruá Deu uma forte chuva e nossa tarefa já está cumprida Obrigado a todos que nos acompanharam durante esse cross-caldre Chamado Aventura no Ar por a TV Gazeta A todos uma boa noite Fiquem com Deus E até uma próxima oportunidade Aventura no Ar por a TV Gazeta Bem, tudo que é bom dura pouco Chegamos ao final do Geração Gazeta Mas você que está em casa, não fique triste Na próxima segunda-feira você tem encontro marcado com a gente aqui Exatamente, a gente também se encontra nas redes sociais E também se encontra pela internet Acessando a gazeta.net você acompanha a nossa programação Nas redes sociais nós também estamos, né? Bom, Sofia, se alguém tiver alguma dica para a gente aí? Bom, você pode acessar Arroba Geração Gazeta, que é o nosso Instagram Ou a nossa fanpage Ou arroba Zezinho Kennedy Arroba Sofia Bruneta E arroba Maiara Padrão Que já volta na próxima semana das férias A Mora ainda estará aqui quase Estará de volta Eu gostei muito do look hoje Muito obrigada Eu uso Bendita E os meus acessórios são Caicabiju Adivinha o que eu uso? Zezinho Kennedy Vai Zezinho Kennedy Um campeão de estilo desse programa Agora, Sofia, é o seguinte Tem beijinho hoje? Tem, tem vários beijinhos Para três meninas super especiais Já sei que você veio trazer Um pedido de beijinho aqui para mim Rapaz, eu tenho uma amiga minha lá da minha academia A Sheila Adora você Eu vou mandar em beijo Um super beijo E meu nome em nome de Maiara Padrão Verdade E de Zezinho Kennedy também Que te encontra lá na academia Malhando direto É geração saúde Bom, aí tem a Demi Guimarães Que sempre nos acompanha Zezinho, manda beijo É uma moça super esforçada Adora o nosso programa Tem a Carla Vaz Que nos assiste todo dia E a Jéssica Lima Que me abordou Beijo, Jéssica Me abordou lá no Arraial E disse que eu ia esquecer Eu disse que não ia esquecer do beijo dele Quando eu falo que você tem um monte de fã Você não acredita? Promessa feita Bom, aí a gente, é claro Vai se despedindo agora, né Zezinho? Agradecendo a audiência de vocês aí de casa Bola pra frente Segunda-feira que vem Tem mais alegria ainda pro povo brasileiro Claro Beijo, um abraço A gente se esbarra na noite, hein? Beijo, até a próxima Valeu, valeu Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau